No vídeo de hoje você vai saber sobre as principais mudanças na legislação para motocicletas. Você vai saber o que muda e o que não muda. Além disso, você também vai saber o que fazer para poder andar dentro da nova regra. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo. Não importa a cidade da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais mudanças da legislação brasileira de trânsito voltada para a moto. Então se você se interessa pelo motociclismo e todo esse mundo maravilhoso que envolve o motociclismo, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Agora em abril entrou em vigor a nova legislação brasileira de trânsito. Apesar desse vídeo estar saindo um pouquinho atrasado, é importante ressaltar as principais mudanças na legislação voltada para nós motociclismo. Não foram tantas, mas foram mudanças cruciais e importantes. Então eu vou listar aqui na tela do computador essas principais mudanças para que você possa se atualizar. Você vai saber o que de fato muda e como se adaptar às novas regras da legislação. Então vamos lá. A primeira mudança é com relação a crianças. Menor de 10 anos não pode mais ir na garupa de moto. Antes era 7 anos, passou para 10 anos. E quem for pergo com menor de 10 anos na moto, vai ficar complicada a situação. A penalidade aumentou. Agora é multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir, habilitação recolhida e moto apreendida. Essa mudança é a primeira e muito importante. A segunda mudança é com relação a viseiras. A fiscalização está muito mais rigorosa com relação a viseiras e óculos de proteção. Antes de pilotar com viseira levantada, era infração leve. Agora a nova regra diz que pilotar com capacete, com viseira e óculos de proteção é infração média. A multa também aumentou. Ela vai aproximadamente para R$ 130,00. Isso nos dias de hoje, porque esse valor pode mudar. E o principal, a retenção da moto. A terceira grande mudança é com relação a farol. Essa já deu uma flexibilizada. Antes farol apagado, era infração gravíssima. Com multa pesada e apreensão da CNH e suspensão do direito de pilotar. Agora com o novo código e com essa flexibilizada, ficou assim. A infração passou a ser uma infração média. A multa caiu e você agora vai ganhar 4 pontos na CNH ao invés de ter a CNH apreendida. Bom, e agora você deve estar se perguntando e com relação a questão da pilotagem no corredor. Nesse ponto não teve mudança e permanece valendo o que há. Ou seja, se o trânsito estiver congestionado, você pode trafegar entre os carros. Se o trânsito estiver congestionado. Agora cá entre nós, cerca de 80% a 90% do motociclista trafegam entre os carros com o trânsito congestionado ou não. Outro ponto importante dessa nova mudança é que a pontuação passou de 20 para 40 pontos. E a renovação passou a ser a cada 10 anos, para você que tem menos de 50 anos. Acima de 50 anos, essa validade da renovação, ela passa a ser de 5 em 5 anos. Bom pessoal, essas foram as principais mudanças na legislação de trânsito voltada para a moto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Já que o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.